Fala galera, galera, é... Estive olhando agora esse canal, vi que tem 11 inscritos Galera, é... Eu não tava postando vídeo nesse canal Porque... É... Praticamente eu tinha um outro canal Eu cancelei ele e abri esse daí Mas fui gravar vídeo pro Kawai Então tava um pouco esquecido Aí se eu conseguir inscrito neles Eu vou começar a postar vídeo com mais frequência, galera Galera, eu tinha postado um vídeo Que mostrava essa câmera Câmera de carro É... Pra visão noturna Eu tinha feito a adaptação nela Galera, ficou legal Muito bom Porém a câmera é um pouco ruinzinha, né? Aí, o que acontece? Não fiz o teste pra vocês Essa lanterna também foi eu que fiz Mas sabe por que eu não fiz o teste pra vocês? Porque o LED que eu comprei Queimou, galera O... O vendedor disse que era Três... Três de potência, né? Três volts de potência Então eu usei duas pilhas Carregável Eu acho que deu um pouco mais Aí deu pra mim usar por um tempo Mas queimou o LED Aí eu não pude gravar Não pude fazer o teste pra vocês Porém eu fiz o teste Mas não gravei, né? Mas ele queimou Aí eu não tive como mostrar pra vocês Aí no Kawaii as pessoas pediram, né? Os seguidores pediram Eu vim mostrar pra vocês aqui Que... Que... Desculpa, eu tô sendo É... Que eu não tinha conseguido Porque tinha queimado Galera, aí o que faz? Comprei Isso daqui Sabe o que é isso aqui, galera? Isso aqui demorou muito a chegar Mas chegou Galera, uma lanterna Bem pequena De IR, galera Bem pequenininha Veja aí Olha o foguinho lá dentro, ó Viu? Lanterna IR Galera, ela é fraquinha Porém pra esse projeto Ela vai funcionar Porque aqui é um projeto Exemplo Pra quem vai gostar de caçar Eu não caço, galera Eu filmo animais Simplesmente pra mostrar no YouTube Mostrar no Kawaii Mas eu não caço Mas quem gosta de caçar É... Quem está em cima da árvore E clarear pra baixo Dá perfeitamente, galera Viu? Perfeitamente Essa lanterna Linda, linda mesmo Botãozinho de liga e desliga Muito boa Mas... É um equipamento frágil Não é equipamento profissional E nem é um equipamento caseiro Porque... Tudo isso é comprado E só é adaptado Né? A lente Essa havia comprado E adaptado também Mas queimou, galera Muita potência Queimou Esse... É... Uma pilha Então... Eu acredito que o que aconteceu com esse LED aqui Foi que eu usei energia demais com ele Duas pilhas Então, galera Eu vou... Montar esse aparato ali Que eu tinha feito Nessa pequena Lanterna E fazer o teste Dessa vez Eu vou mostrar pra vocês Acho que não nesse vídeo Mas em um outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês o teste Isso aqui, ó Eu fiz com o cano Esquentei no fogo Né? Cano De PVC De 75mm Deu certinho Com a adaptação Nessa câmera aqui, ó Deu certinho, galera Ó, perfeitinho Pra ficar olhando lá de dentro Olha aí, ó Viu? Galera Com esse aparato aqui, ó É bem legal Por quê? Porque Não fica luz Assim, não encandeia O próprio... A pessoa, né? Não encandeia E nem quem tá longe Não vê o claro Apenas quem tá com a lanterna Então, tá ligado, ó Vou ligar a lanterna de ergen Olha aí, ó Vendo o teste Vou fazer o teste Pra vocês verem No escuro, ó Viu? Ah, galera Essa lanterna aqui também Ela pode ser ajustada O foco, ó Puxa E volta, ó Bem legal Pode esquecer disso Então, vou colocar essa no lugar Dessa outra aqui Tá ligada Beleza Galera, então é isso, galera Eu não tinha feito o teste Porque ela até tinha queimado Então, peço desculpas Peço que vocês se inscrevam no canal Deixa o like Porque esse canal é pequeno O canal aí Agora que tem 11 inscritos Até fiquei Um pouco emocionado Porque eu tinha até abandonado, né? Mas eu vou conseguir Colocar mais vídeo nele Vou progredir esse canal, galera É isso aí E eu posto lá também No Kawaii Com o mesmo nome, tá ok? Então é isso Eu vou ajeitar Montar tudo certinho E no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Já o teste Da lanterna Com a câmera, viu? Não espera aí Grandes resultados É como eu disse É pra quem quer mais Fazer um espera, né? Não é uma ótima visão noturna É pra quem vai esperar Algum animal Não é o meu caso, tá ok? Então obrigado, galera Fui